Você sabia que os seguintes alimentos podem desintoxicar o seu corpo? Alimento número 1. Abacaxi. É diurético e facilita a digestão. Gengibre. Ajuda o metabolismo e o trânsito intestinal. Ovo e manteiga. Ajuda a recarregar o ferro e é antioxidante. Laranja. Desintoxica e acelera o trânsito intestinal. Berinjela. É digestiva, nutritiva e laxante. E alimento número 6. Melancia. Ajuda a limpar o corpo e tem ação diurética. Uma maneira interessante de consumir alguns destes alimentos é através de suco. Veja a receita de um suco detox de abacaxi, couve e limão. Suco detox de abacaxi, couve e limão. Ingredientes. 600 ml de água. 3 rodelas de abacaxi. 2 folhas de couve, bem lavada e picada. Suco de um limão. Gelo a gosto. Modo de preparo. Bata tudo em um liquidificador. Coe e sirva de preferência gelado. E aí, você sabia? Quais destes alimentos você já sabia que era detox? Me fala aqui nos comentários. Vou gostar de saber. E se você gostou, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo.